Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu venho com a tibiar dos livros que eu quero ler até o final do ano, tá? Então, essa é uma tibiar mais extensa, como vocês sabem, eu tenho mil gatinhos aqui ao meu redor, mimiz, tá brincando com tripé, né meu amor? Não pode, princesa! E é um vídeo caótico, tá? São oito e meia da manhã, daqui meia hora eu vou trabalhar, tem um cachorro na rua, latindo desesperadamente, mas assim, a gente trabalha com o que dá, né? A gente trabalha com o que dá. Separei esses livrinhos aqui, como eu falei pra vocês, só livros que eu quero muito ler e é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se você gosta do meu canal, se você gosta do Booktube, pra incentivar o YouTube, entender que a gente é uma plataforma, tipo, um nicho que distribui bastante aí pra vocês. Se inscreva no canal também se você gosta do Booktube, um box, vlog de leituras e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo. Se você usar o meu link, não muda nada pra vocês e eu recebo uma pequena comissão. Então é muito importante você usar um link, um produtor de conteúdo que você gosta, tá? Vamos pagar aí a palavra do link, porque no YouTube a gente quase não recebe nada, mas pela comissão da Amazon Submarino, já é um pouquinho, mas juntando ali no final do mês, vale a pena, tá? Como eu falei, eu vou começar aqui falando pra vocês, todos esses livros são livros que eu realmente preciso ler, tá? Seria muitos outros livros que eu colocaria nessa lista, porém eu voltei a ler agora, então não vou estar surtando, e eu quero fazer só esse vídeo estiviar pra todos os meses. Vocês podem ver que mês passado teve poucos vídeos, porque eu peguei Covid, e também porque eu não li praticamente nada, então não tem como eu fazer lidos do mês, eu li, sei lá, 3 livros em 2 meses? 3, 4 livros no máximo, então assim, não tinha sentido, então eu vou juntar os últimos livros pro final desse mês e eu fazer, tá? Mas vamos lá, o primeiro livro que eu vou colocar, na verdade, é o HQ, que eu acabei de abrir pra vocês no último vlog, que é Lore Olympus, tá? Então, como é o recebidinhos da Suma, né? Companhia das Letras, eu vou colocar esse aqui, eu não sei muito bem o que é, mas, ó, Persephone, a jovem deusa da primavera, acaba de chegar no Olim, criado no reino mortal pela sua mãe, pulso firme, e quero muito ler. Eu sou apaixonada dessas coisas de deuses gregos, tanto que Hércules é um dos meus filmes preferidos da Disney, por mais que ele não seja tão famoso assim, então acho que eu vou curtir muito esse livro, inclusive estava na minha wishlist, né, pra ser um livro comprado, mas aí recebi, graças a Deus, fiquei muito feliz que a companhia me notou. O próximo livro vai ser Willa, A Salvação da Floresta, esse livro já tinha que ter sido resenhado no canal, eu recebi pela FAR, tá? Eu pedi esse livro pra eles, e aí o primeiro livro dessa, não acho que não é uma série, eu acho que é uma duologia, já tem resenha no canal, só lembrar, eu vou deixar linkado aqui, que é o Willa também, e é muito bonito, muito... um livro muito... tem muito significado, entendeu? Por trás do livro de uma menina que é ligada à floresta, que é meio parte de floresta e que quer salvar aquilo ali, eu não entendo porque que os homens brancos têm a necessidade de devastar tudo e todos, sabe? Willa é uma criança que precisa de carinho, de amor, mas que mesmo ela tenha passado por muitas coisas, ela tem um coração muito bonito, por isso que eu amo, e pelo que a gente entende aqui, os homens brancos realmente chegaram, estão devastando e a Willa vai salvar a floresta, e esse aqui também vai ter uma mini resenha, um real, vai ter alguma coisa falando e com certeza vai estar nos vlogs de leitura, tá? O próximo livro é um livro que inclusive eu teria que colocar o outro também, que está aqui atrás de mim, então eu vou mostrar pra vocês, mas assim, eu tinha que ter lido já O Grande Roudini e Holmes, o Maligno, tá? Porque é o livro do Catarse, que já acabou, mas ninguém terminou, nem a Mari, que também estava alucinada como eu, teve tempo de terminar, então está todo mundo passando por adaptações aí, como eu falei, eu fiquei doente, e ninguém conseguiu ler, então eu estendi a meta, perguntei para as meninas, vocês querem trocar a série, querem começar a ler outras coisas? Elas falaram que não, então a gente vai terminar esses livros, eu queria já dar um recadinho pra vocês que as lives na Twitch e a forma de apoio ao canal vai mudar dentro desse mês e mês que vem, tá? Eu vou mudar de plataforma, vou diminuir os preços pra gente ter um clubinho de leitura mensal de novidades, por exemplo, Hypóteses do Amor, livros que estão ali lançados, vão lançar um há pouco tempo, vai ser um valor bem simbólico pra mais pessoas conseguirem participar, mas também vou continuar com o livro viajante e tudo mais, vai ter vídeo depois explicando tudo, tá? Mas eu vou diminuir o preço de tudo, porque, né, depois que eu paro de trabalhar, eu quero que o YouTube seja a minha única fonte de renda, mas enfim, só um adendo aí. Então o mais importante que eu tenho que ler, né, é o Grande Rodini, que é o livro 3, mas seria muito legal se a gente conseguisse terminar essa série até dezembro, e aí eu vou ver direitinho com as meninas pra gente fazer a conversação e tudo mais. E falando bem por cima, aqui conta a história da Under Rose, que é uma menina ali no século 18, 19, em Londres, onde que ela tinha que debutar, enfim, fazer aquelas coisas que mocinhas faziam na época, mas ela gosta de estudar medicina, estudar crimes, cadáveres e tudo mais, e ela encontra um protagonista aqui que eu amo, que eles fazem um par incrível juntos, tá? E ela é totalmente fora, assim, da pegada da época, ela é muito determinada e gosto muito de Under Rose. Tô abanando aqui porque eu preciso ir trabalhar com esse vestido, ele já tá sujo, tá? O próximo livro vai na pegada de que eu gosto, é de Dark Romance. Eu tava sem tempo de pesquisar qual que era a continuação, gente, porque acabando aqui eu vou colocar minha mail outra vez. Então, o importante aqui, eu preciso ler o próximo livro dessa série, tá? Do série Hades Regman, porque a The Gift Box não coloca livro 1, livro 2, eu sempre reclamo sobre isso, tá? E aí já tem um tempo que eu não pego, eu acho que tem os três livros dessa série que já estão aqui pra eu ler, e aí tem um conto, esse conto eu sei que é o certo, tem lá, Sombrio, que é o casamento que vai ter aqui que eu não vou falar, mas esse aqui é um Dark Romance com muitos gatilhos, que conta de uma seita onde pegavam crianças, meninas pequenas, tá? Que adoravam o rei Davi, se eu não me engano, que eles faziam muitas coisas ruins nessa seita, as mulheres não tinham palavra, elas nasciam ali pra poder cuidar do homem, e é bem intenso, tá, gente? É uma das séries mais pesadas que eu já li até hoje, tá? O próximo livro que eu escolhi também é Arcanemigos, da Marissa Mayer. Quem lembra que eu até dei esse livro pra Mari Moura, tá? Pra gente ler juntas, ano passado, sei lá, em setembro do ano passado, já vai dar agosto de 2022, e eu ainda não li, tá? Que o primeiro é Renegados, eu amei Renegados, achei uma fantasia muito, 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 muito boa. Eu confundo um pouco com outro livro, que é do Coração de Aço, porque é uma história meio parecida ali, mas isso aqui é os anarquistas contra os Renegados, se eu não me engano. E aí tem uma espiã, tá, que é a Nova, que ela tá ali nos anarquistas, agora eu não vou lembrar se ela é dos Renegados ou se dos anarquistas, mas a Nova, ela é uma... é uma agente, assim, infiltrado, mas ela começa a se apaixonar por um dos protagonistas, e ela vai ficar assim, o que fazer? Será que o que eu aprendi era certo? Será que essas pessoas que eu tô infiltradas realmente são os heróis? Eu achava que não, tá? Então é bem legal. O outro também é um... Esse aqui, eu esqueci como que fala, não, é um romance... Onde a protagonista tem relação com vários caras, entendeu? Poliamor? Ah, em reverso, lembrei. Tá, e tá tudo bem pra todos eles, eles se amam, eles querem ficar com ela, e tá tudo certo. Só que é um livro que também tem fantasia, aonde a nossa protagonista, ela é a rainha dos elementos. Ela é uma meia humana, meia feérica, tá? E ela tem uma entrada como se fosse pra todos os elementos, elementos do ar, do fogo, da terra. E aí, cada elemento desse, ela tem um parceiro diferente. E aí, aqui, o príncipe, ele foi... Ele sumiu. E ele era um dos parceiros dela, e aqui fala que o vínculo do espírito está morrendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo dos feis, e ela tá aqui pra ajudar. Esse livro, ele é bem caro, tá? Eu consegui comprar por terceiros, cada livro desse era 80 e poucos reais, eu paguei mais barato. Mas é um livro independente aqui no Brasil, mas é de uma altura de fora, tá? Aí, ele não tem nem orelha, nem nada. E o próximo livro, eu não ia deixar de colocar esse livro aqui, que é A Casa de Céu e Sopro. Eu ainda não utilizo esse livro, não porque eu tava com expectativas baixas, nem nada disso, é porque, gente, eu tava sem tempo mesmo, eu não queria ler de qualquer jeito. E aí, nessa época do Covid, eu consegui ler o segundo livro de sangue cinza, surtei, amei. Peguei ele, porque era um pouco menor do que esse aqui, eu tava, né, acabando meus dias já testado, e eu falei assim, eu preciso ler o livro da Sara de Enésio, eu preciso, eu amo essa autora, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu quero. É, esse aqui, então, conta a história de poder mortal, paixão feroz, e... Eu não queria dar muito spoiler, né? Crescent City 1 conta a história da... Nossa protagonista, pop, é da outra série, da Bryce, tá? Que ela praticamente salvou aí... A cidade dela no livro passado. Ai, gente, eu nem sei como falar muito desse livro, entendeu? Ela é muito hypada, e eu não quero dar spoiler. Como tem muito tempo que eu li, é... Não vou falar muito, não. Vou deixar pra falar o que eu achei quando eu estiver lendo sem spoiler, tá? Então, são esses livritos aqui, provavelmente eu vou começar pelo segundo livro de Crescent City, tô muito animada pra poder voltar a ler, pra poder... Criar conteúdos pra vocês, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau!